Olá, bom dia. Bom dia a todas, a todos, a todes. Eu acho que, antes de começar a minha apresentação, eu tenho que fazer uma reflexão, ou menos do que uma reflexão, mas um comentário aqui muito interessante. Eu acho que, de certa forma, eu sou o token, ou um tipo de token, desse painel. Por quê? Eu sou o token dinossauro, eu acho que posso dizer. Porque eu sou, de certa forma, uma divisão em relação a tudo que foi dito hoje e a todas as questões técnicas que vieram aqui. Bom, eu estou chamando vocês para pensar sobre algo que é, sei lá, pré-história, do que a gente tem falado aqui desde ontem. E, por isso, eu quero sugerir que a gente pense um pouco de onde a gente veio. A gente está falando de ativos digitais, a gente está falando de criptomoedas, a gente vai falar, e, de certa forma, eu também sou uma transição entre o painel anterior e esse painel, o painel seguinte, e esse painel. Mas, para a gente pensar em moeda, e, por isso, também a minha provocação de trazer essa imagem de moeda física, é a coisa mais antiquada que eu acho que vocês podem imaginar, todos aqui ligados à tecnologia. Mas eu acho que é muito importante, quando a gente pensa em qualquer tipo de ativo, pensar no emissor desse ativo. E vocês estão trazendo isso tudo. Agora há pouco, quem me precedeu acabou de falar de desintermediação, desintermediação financeira também, e essa é uma grande preocupação. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que pensar ou lembrar que, tradicionalmente, o emissor de um ativo, ou o emissor do ativo mais líquido é o Banco Central. E por que isso? Quer dizer, ou como isso, a gente não tem tempo em dez minutos de fazer toda a história, mas pensar um pouco nisso. Pela questão da confiança, pelo fato do Banco Central, como a gente diz, a autoridade monetária trazer ou funcionar como uma âncora. mas o fato é que a economia está se transformando, se transformou, o mundo se transformou, a pandemia deu um gás nessa transformação, e agora a gente está em uma outra situação. Então, mas mesmo assim, eu queria trazer para vocês e pensar um pouco, bom, o número de criptomoedas no mundo, eu peguei esse dado, mas eu procurei atualizar, eu peguei em abril, mas não está mais atualizado que isso, mas talvez vocês tenham, mas a gente vê nesse gráfico uma explosão no período recente de moedas. E hoje, certamente, já está desatualizado. Mas pensando, pelo menos, ainda que nas moedas digitais, apenas nas oficiais, naquelas que são emitidas, que são pensadas pelos bancos centrais, a gente tem um trilhão de coisas para pensar. na transformação. E do ponto de vista político, e duas pernas, a política nacional e a política internacional. E quando eu estou falando em política, eu estou pensando em poder monetário. A gente, todos aqui, vivemos num mundo em que as relações de poder monetário ainda são regidas pelo dólar. A gente ainda tem uma hegemonia do dólar americano. Ontem, alguém trouxe uma imagem de Bretton Woods, da conferência de Bretton Woods, em que essa hegemonia foi consolidada. Já se passaram quase 80 anos daquele momento. Então, agora a gente está numa outra situação. Mas o que vai significar para a política internacional e para os pesos relativos dos países essa digitalização também das moedas nacionais? Qual é a diferença de o Banco Central Europeu emitir um euro digital, o Brasil emitir um euro digital, a Rússia, especialmente, se a gente lembra, nesse contexto aqui da guerra que nós estamos vivendo. Quer dizer, emitir uma moeda que consiga perpassar ou que consiga se livrar de controles internacionais, como a utilização de algo que para vocês também pode ser do tempo dos dinossauros, que é o sistema SWIFT, mas que teve um peso fundamental durante esse ano. Está tendo um peso fundamental. Então, a pergunta é, o que vai acontecer quando muitos bancos centrais criarem suas moedas digitais? Qual o peso relativo das grandes economias, dos países industrializados, de suas moedas? Da China, por exemplo, que nas Olimpíadas já fez um ensaio de moeda oficial digital importante? O que vai ser aí do mundo? Então, tem uma série de questões que eu não vou ter tempo de aprofundar aqui, mas que, eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ter muito prazer de discutir, que é justamente o fato, primeiro, haverá cooperação? Mais cooperação? Sim ou não? Ou a gente caminha para mais competição entre as moedas e competição do ponto de vista da mesma competição entre moedas nacionais versus, ou concomitantemente, complementarmente, a competição entre as moedas privadas digitais? Um outro ponto, e eu não vou conseguir passar todos os slides, mas não importa, mas um outro ponto crucial é a questão da privacidade, do cidadão. Então, mesmo se a gente pensa num mundo em que há regulação, e quando a gente fala em moeda tradicional, a gente está falando de um mundo de regulação, que é algo que eu vi desde ontem ser colocado em questão aqui, por vários participantes, como é que vai ser esse mundo em termos da privacidade do cidadão, cujas operações, toda operação, desde comprar uma caneta BIC até ir a um prostíbulo ou qualquer coisa assim, vão estar registradas em alguma plataforma, no blockchain ou não blockchain, seja lá onde for. Então, como é que a gente faz isso? E como é que a gente pode pensar num mundo em que haja essa total transparência de um lado, mas transparência também para quem controla a fonte de informação? Informação para aqueles em cujos canais as transações são feitas. E para as pessoas de renda mais baixa? Ah, elas também vão ter acesso, todo mundo tem celular, evidentemente, mas como se proteger disso? Então, eu acho que um tema fundamental, se eu tivesse que deixar alguns pontos para reflexão dentro da minha fala dinossáurica aqui, ou pré-histórica, é justamente justamente isso. Primeiro, a política internacional, a importância dos países e o que isso pode representar em situações de conflito, sim ou não, se a potencialidade desse conflito entre moedas, ou enfim, a potencialidade das moedas pode servir como uma arma. uma grande pensadora, fundadora da economia política internacional enquanto disciplina, olhou para isso, que é uma britânica, Susan Strange, nos anos 70, e trouxe exatamente, naquele momento, nos anos 70, era pensar a moeda como uma arma, como um instrumento de poder. Agora, a gente está falando que as moedas nacionais podem ser perder esse poder, mas criar todo um outro arcabouço, uma outra estrutura. Então, eu acho que, de um lado, essa questão do poder monetário é fundamental, e seja pelo caminho da criação e do desenvolvimento das moedas digitais oficiais, mas também pensar nas questões relativas aos cidadãos, aos seres humanos, porque, de uma certa forma, a gente ainda está em pé aqui, com os dois pés no chão, em alguma superfície plana. Eu estou impressionada, aprendi muito aqui, desde ontem, estou aprendendo sem parar, louca, para falar com o meu sobrinho de 15 anos, que deve saber de tudo isso que eu aprendi aqui, mas a gente não pode esquecer da economia real, que eu não tive tempo de tratar, eu tinha intenção, mas não tive tempo, do que significa isso para o atendimento das necessidades das pessoas, e dos desejos de consumo, dos desejos materiais, e o que significa também em termos de desenho das políticas para os estados nacionais. A gente tem a questão internacional que é crucial, mas a gente tem, e o que vai ser discutido no próximo painel, os caminhos que cada banco central, de cada um dos países, podem adotar para desenhar esse tipo de ativo, que é uma realidade e da qual a gente não vai escapar, e eu também não gostaria que escarpássemos, mas nada é evidente dessa transformação. Se a tecnologia, a gente consegue domar melhor, vocês conseguem desenvolver melhor, isso não necessariamente é verdade para as questões sociais que estão envolvidas. Muito obrigada, bom dia. obrigada. Obrigado. Obrigada.